olá meus amigos tudo aqui quem fala aqui eu trago para vocês de star victor versus isso mesmo e bem esse aqui é um vídeo que eu irei mostrar meio que um mod tal mod que eu achei internet e que se quiser visitar o canal que eu peguei esse vídeo aqui visitar ele tá aqui na descrição aqui na tela e no card aqui em cima tá se quiser ver o canal e traz mais mod tá se quiser pode fazer mods dele aqui canal e se inscreve no canal dele tá bem esse aqui é o mod de joutaro cujo que é do do anime do jojo vocês conhecem o anime que é meio meio afeminado mas no tempo é legal tá e joutaro era para estar no jogo tá o moveset tá completo no vídeo né em questão o moveset tá no naruto tá porque eu não tenho a versão 3d dele no jogo só o moveset e bem era para estar no jogo mas não foi se você acha jonathan e joseph apelões imagina joutaro né o cara que é mais famoso dos jojo então fica com o vídeo não esqueça de visitar o canal do cara aqui e o vídeo que eu tô colocando agora é do velberã tá se quiser acessar o canal dele também também tá na descrição tá então vamos lá começar com o vídeo partiu o 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 que é isso? O que é isso? O que é isso?